Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Após três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Santos deixou a zona de rebaixamento, mas ainda não está em uma situação confortável na competição. Com 30 pontos, o alvinegro praiano ocupa a 14ª colocação, e está apenas 3 pontos do Z, 4. A principal pretensão da equipe para a temporada é a permanência na primeira divisão, por conta disso. A gestão optou na efetivação de Marcelo Fernandes no cargo diante do trabalho apresentado após a saída de Aguirre. A diretoria do Peixe inicialmente tinha como pretensão a busca por um nome mais de peso no mercado, mas após pedido do elenco e apresentação de um bom futebol em campo, a gestão optou pela manutenção no cargo. Diante disso, o Santos agora volta as atenções para a próxima temporada. A intenção é deixar essa crise para trás e iniciar 2024 de uma forma diferente. Com isso, vem se antecipando para conseguir dar resposta já no estadual. Com uma situação financeira delicada, a gestão vem analisando os jogadores que estão em fim de contrato com o clube. As eleições no clube vão ocorrer em dezembro e, por conta disso, as definições sobre saída ou extensão de vínculo devem ser debatidas pelo mandatário. O atual presidente, Andrés Rueda, entende que isso deve fazer parte do novo planejamento da equipe, conforme informações do portal UOL. Entretanto, uma possível saída pode surpreender nos bastidores. Formado nas categorias de base do Santos, sendo promovido ao profissional em 2020 por Jesualdo Ferreira, é dúvida em 2024. Sofrendo com consecutivas lesões, Renier não conseguiu se firmar no profissional do Santos e, atualmente, é reserva na equipe sub-20. Com vínculo até novembro, o atacante terá o encerramento de contrato antes que o novo presidente assuma o cargo. Vale destacar, inclusive, que com a promoção o jogador teve um aumento salarial significativo, custando aos cofres do Alvinegro R$ 100 mil mensais. Cerca de R$ 1,2 milhão por ano. Esse foi o vídeo, espero que gostem, deixe seu like, comente e compartilha para me ajudar a trazer mais e mais notícias sobre o mundo da bola para vocês, valeu, falou!